Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da voz ativa e da voz passiva. Let's get started! Usamos a voz ativa quando a frase começa com o sujeito. Usamos a voz passiva quando a frase começa com o objeto. Repita as frases em inglês. Mary comprou um chapéu colorido para sua filha. Mary bought a colorful hat for her daughter. Um chapéu colorido foi comprado por Mary para sua filha. A colorful hat was bought by Mary for her daughter. A mulher está construindo uma casa. The woman is building a house. Uma casa está sendo construída pela mulher. A house is being built by the woman. And that's it for today! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! I'll see you next time! tchau tchau tchau!